Bom, gente, já de volta, vamos conversar com a nossa grávida. Ela está muito linda, gente, tá? Uma menininha linda. Tudo bem contigo? Tudo bom, Tamir? Obrigada pelo elogio. De quantos meses a senhorita está? Estamos mais ou menos quase no sexto mês agora. Aham, na reta final. Agora me conta, como que está transcorrendo tudo? Porque é a primeira gestação da doutora Ellen Cunha. Como está? Até agora está tudo tranquilo. Tudo nos confares. No começo a gente teve alguns ajustes, adaptação, eu sofri bastante com as náuseas, tive bastante vômito. Mas agora estamos bem, né, filho? Isso varia muito. Tem mulheres que têm muito enjoo. Exato. E tem mulheres que não sentem nada. Sim, e às vezes a mesma mulher em gestações diferentes, uma vincente... Pode ser gestação diferente. Exato. Uma ela vomita muito, a outra... E outra passa... Beleza. Sabe que está grave porque tem barriguinha. Aham. E é bem desse jeito. Exato. E vai ser uma mocinha ou mocinho? Outro rapaz. Mais um menino. Pois é. Pois é. A doutora L, como eu falei para vocês, é a primeira gestação. Mas ela tem um casamento no qual... Isso, tem o meu filho, o Théo. Que tem o filho, o Théo. Que agora tem três anos e meio e agora vem o Otávio. Eu sempre quis ser mãe de menino. Sério? Sempre. Nossa. Hoje até eu conversei com a Ana Paula, que veio no programa, que é ela que trabalha com os laços, né? Laços de Júlia e ela me mandou dez laços, né? De menino. Um mais lindo que o outro, gente. Vocês não fazem ideia, né? Então, as mães, as lindas, é a hora que vem a menininha para encher a cabeça de laço, né? Exato. Já sai do hospital com aquele laçarote, a coisa mais linda. Exato. Já na porta do quarto já tem um laço rosa, alguma coisa rosa. É aquele, né? Exato. É tudo lindo. Mas dá para fazer tudo isso com o menino também. Sim, com certeza. Coloca aquele bonézinho azul lindo na porta. Coloca muitas coisas, né? Sim, sim. É só usar imaginação. Só não coloca de time, tá? Porque ele não sabe resolver nada ainda. Ele não pode nem responder pelo time. Nem tem culpa, né? Nem tem culpa. O pai torce para que time? O meu marido, ele não é... Ou ele não é muito de... Não é muito, não. Não é muito fanático para time. Então, o Otávio... Isso. Deixa ele escolher. Deixa. Ele vai crescer, ele vai escolher. Se ele vai querer jogar bola, né? Ele vai querer jogar sinuca. Então, deixa ele. Doutora. Vamos lá. Vamos falar das crianças. Cuidado que os pais devem ter com as crianças. Você grava muito os vídeos. E os vídeos sempre me chamam muito a atenção. Por isso que eu acabo sempre falando, Doutora. Vem para o programa. Vem para o programa. Mas essa criatura, mesmo assim, ela trabalha até no SAMU, gente. Estou bem menos. Estou bem mais devagar agora. Tem o consultório dela, mas ela ainda trabalha no socorro. Sim, mas agora tudo com mais tranquilidade, respeitando os meus limites. Freio de mão puxado. Opa! É bom, né? É bom, é bom. É bom aproveitar os momentos da vida, né? Cada fase tem... Aproveitar bem a gravidez. Tem sua beleza. Exato. E faz muito bem. Doutora, vamos falar um pouquinho do alto verão e os cuidados com as crianças. Ótimo. Tanto com a roupa, mas também muito com o chazinho, com água, né? Principalmente a água, que é o melhor líquido, que eu sempre falo, é a melhor bebida que pode existir na face da terra, né? Isso. E assim, Tamires, é um tema muito bacana, tá? Porque sempre gera muitas dúvidas e são situações que dá pra gente prevenir, né? O verão, ele é sentido de formas diferentes pelas crianças e pelos adultos. Até mesmo dentro da faixa etária pediátrica, as crianças sentem o verão de formas diferentes. Então, eu decidi discutir com vocês aqui hoje em tópicos, tá? O primeiro tópico que eu achei muito importante, que é o que eu vejo no dia a dia, no consultório, que traz muitas complicações, é o calor relacionado à pele dos bebês. Então, falando de bebês menores, pessoal, nós temos um grande problema que acontece no verão, que são as chamadas brotoejas. As brotoejas... As pintinhas vermelhas na pele. Exatamente. As brotoejas, elas são condições que dá pra gente prevenir e elas incomodam muito o bebê. E quanto menor esse bebê, maior a chance de ter brotoejas. A brotoeja coça? Coça muito, a brotoeja coça muito, a brotoeja ela arde, tá? E às vezes o único sintoma do bebê menor é a criança com as manchinhas, com as pintinhas, as feridinhas pelo corpo, mas principalmente, às vezes não chega pra mim nem com essa queixa. Chega com a criança muito irritada. Porque o bebê menor, ele não consegue me falar. Então, a irritabilidade do bebê menor, mais essas pintinhas, me fazem pensar em talvez brotoejas. Não são pintinhas, né? São feridinhas. Na verdade, a brotoeja, que é a miliária, ela é uma obstrução de algumas glândulas que tem na nossa pele. Fica assim, tipo uma espinha com secreção? Pode ficar, porque acaba fazendo contaminação secundária. Nossa! Mas, na verdade, pelo calor em excesso e pela dificuldade, às vezes, dos pais de entenderem esse calor, então o que acontece? As pessoas mais antigas, às vezes até as mais desinformadas, acreditam que a criança tem mais frio que a gente. Então, muda um pouco a temperatura, mas não muda uma forma de vestir a criança. Então, a pele da criança é uma pele mais imatura, às vezes por um excesso de roupa, mais aumento de temperatura, mais a pele muito imatura, isso leva à obstrução dessas glândulas. E desidrata também. Desidrata, e aí o que acontece? Aparecem essas feridinhas, que são as brotoejas. Então, eu sempre explico pros meus pacientes, né? Na presença da brotoeja, a gente trata, mas o mais importante é evitar que ela aconteça. Então, ao meu ver, a principal complicação nos bebês menores do calor é a brotoeja, tá? Então, como que a gente faz pra prevenir? Vai aí algumas sugestões práticas pra vocês. Não pensem que o bebê menor sente mais frio que nós, então atentem-se a isso. Excesso de roupas, roupas muito apertadas, roupas de tecidos sintéticos, que não sejam de algodão, ou seja, que não deixa a pele respirar, sabe? Que não absorve suor. Aquelas meinhas apertadinhas que cortam a perninha. Meinhas apertadinhas. Eu vejo os bebês no calor, às vezes vestido de shorts, jeans, muito apertado, calça, jeans. E tudo isso é ruim pra respiração da pele do bebê, certo? Se atentar à temperatura do banho, porque às vezes um banho que pra nós não está tão quente, pro bebê pode estar quente demais e isso pode machucar a pele. E se por um acaso acontecer a brotoeja, tem que ficar alerta, porque na presença de qualquer ferida no corpo, um pediatra deve ser consultado. Sabe que você falando assim, eu estou lembrando de uma situação de uma criança que estava com o corpinho tomado, né? A mãe dava banho com água e maizena, amido de milho. Então vamos lá pra teoria da maizena, certo? Existe sim alguns estudos, alguns dermatopediatras, eles indicam o uso da maizena, Mas não é a maizena convencional. Aquela maizena que a gente encontra no mercado, que faz bolo, aquela que é fácil de encontrar, não é aquela maizena que é utilizada. Então eu, na minha conduta, não costumo prescrever a maizena. Por quê? Porque a maizena que a gente encontra com facilidade no mercado, não é a maizena preparada pra esse fim terapêutico na pele. E ela pode machucar mais ainda a pele do bebê. Sério? Então, eu não tenho por hábito. Ah, então qual maizena, né? Tem uma maizena que é condicionada pra isso, que é uma maizena diferenciada, mas ela não é de fácil acesso. A gente não encontra em qualquer lugar. E se encontrar em farmácia. E se encontrar, a gente não consegue nem saber se é realmente essa. Então precisa ser muito certeira. Pra não ter esse erro, e eu sei que a gente não encontra muito fácil, eu não costumo prescrever. O que eu utilizo comumente, dependendo de cada caso, é o banho com camomila. Chazinho de camomila? Chazinho de camomila. A camomila, ela acalma a pele, independente de qual região. Claro que ela sozinha não faz milagre, mas ela ajuda muito, tanto com a coceira, certo? Quanto com a cicatrização. Morninho ou frio? É, a gente põe na banheira, né? O bebê que toma banho na banheira. Flágua, morninho, temperatura legal. A temperatura ambiente, você testa antes. A temperatura que vocês usam habitualmente, pega o chazinho de camomila e coloca dentro. Pra nós, no caso, é bem geladinha, e fazemos compressinha que também a pele relaxa. Isso, pro adulto, exato. Mas pro bebê menor, é impossível fazer compressinha, né? Não, além da nada, é compressinha, ele é banho mesmo. Exato, então a gente deixa ele lá de molho um pouquinho, junto com outras medidas, tem resultados muito bons. E nas partes íntimas dá também, né? Dá pra fazer, dependendo de qual é a lesão, mas assim, você tira a fralda e deixa ele ali de molho. Porque para pra pensar, porque é uma feridinha. Faz cocôzinho, faz xixi, o quanto que não arde. Exato. E além da brotoeja, no calor, as lesões em região de fraldas também aumentam. Também aumentam. E assim, uma vez que tem a lesão na fralda, é ruim da gente tratar. Por quê? Não que seja difícil, mas é um lugar... Dói, dói, arde, coça. Tá sempre contaminado. Então, quem é meu paciente sabe, eu sempre evito que aconteça. Então, não pode acontecer. Se acontecer, claro, não é porque não pode. Mas é muito ruim quando acontece. Porque a gente previne. Porque quando acontece, realmente dói. Dói, coça, arde. Infelizmente. E no calor, os casos aumentam. Verdade. Eu já fiz muitas matérias. Eu trabalhava na TV em Cascavel e eu fazia muitas matérias em consultórios de pediatras. E muitas mães chegavam com as crianças lá, as menininhas só de calcinha, fraldinha de calcinha, os meninos de cuequinha com fraldinha. No dia de calor. Sim. É uma situação que a gente... A criança adora ficar sem roupa. A gente utiliza. Parece que ele sente menos frio que a gente. Sim, a gente utiliza muito quando a criança... Quando tá mais calor, eu até oriento aos pais. Então... Menos roupa possível. Chegou em casa, menos roupa possível. Roupa de algodão. Evitem roupas muito apertadas. Roupas com muitos penduricalhos. Que não deixem a pele respirar eventualmente. Tá em casa, não precisa de meia. Pé no chão. Lembrando que não é chão que passa vírus, pessoal. Pé no chão é essencial. E banhos mornos, periódicos. Sujou a fralda, troca a fralda. Tá em casa, não usa lenço. Porque tudo pode acontecer na pele do bebê. Porque no calor, tende a piorar. E quando o bebê, vamos fazer cocôzinho, a melhor situação é lavar. Não só o bebê, né? Você livra... É, não só o bebê. Até nós, adultos. Exato, exato. Porque você fica higienizado. Exatamente, exatamente. E... Porque o bebê... Se você não limpar bem... E quando que você fica ali passando aquele lenço? E quando você fica passando... E a pele do bebê é sensível, né, doutora? Muito, muito. Você vai raspando, raspando e vai ficando vermelhinho. Exato. Depois também, tem muitas mães que deixam a criança, às vezes, com fraldinha molhada há muito tempo. Só porque a fraldinha é comprada, que não é que nem antigamente, que a gente usava tudo de tecido. Pano, é. Da minha época, o caramás era pano mesmo, né? Imagina. Eu também usei pano. Sério? Então, era até bonitinho de ver, assim, o varal, aquelas fraldinhas. Ai, gente, eu amava ver isso. Então, o que é que acontece? Por achar que a fralda é comprada, que dá pra ficar quatro, cinco horas e vai fazendo xixi e vai fazendo xixi, mas também se é aquela criança que a mamãe capricha na água, né? Ou no chazinho. Exato. Então, assim, lembrando que bebês até seis meses que mamam peito ou fórmula não precisam tomar nada. Isso também. A hidratação se dá por aí. A água mata cedo. Tá muito calor? A água não. O leite ou a fórmula. Passou de seis meses ou sinais de prontidão, aí já pode complementar. E aí, a gente conversa um pouquinho do calor relacionado às crianças maiores, né? A principal queixa relacionada ao calor nas crianças maiores são as picadas de insetos. Disparado. Por quê? No tempo quente, certo? A gente tem chuvas de verão e tudo isso propicia pro aumento disseminado de todos os tipos de insetos. Dentre eles, os pernilongos convencionais, a gente tem um aumento até mesmo do mosquito da dengue, né? Não vou entrar no mérito. Mas se tratando de picadas, o que que acontece? Muitas vezes, a criança, um pouco maior, ela não tem muita noção. O inseto pica e ele coça. Coça, 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 coça. Acaba levando a unha várias vezes e isso faz uma contaminação secundária em cima das feridinhas. Então, aquela feridinha que era minúscula pode virar um feridão. Pode complicar. A criança, às vezes, pode ser alérgica, né? Piorou. O que é uma condição extremamente comum, essa alergia à picada de inseto, ela é chamada de prurigo estrófolo. Esse nome feio mesmo. Prurigo estrófolo. Sabe quando vocês veem uma criança com a perna toda manchadinha de picada e você pensa, meu Deus, picaram toda essa criança? Na maioria das vezes, é uma reação local à picada de inseto. Uma picada acaba desenvolvendo aquele monte de lesãozinha ao redor. Que judiação. É muito comum. É uma reação esperada pela saliva do inseto e geralmente ela se resolve conforme a criança cresce. Mas ela faz contaminação secundária. A criança coça, pode eventualmente virar cicatriz. E aí, como que a gente faz para prevenir, né? Então, o uso de repelente, ele é importante, tá? Lembrando que não dá para ser um uso discriminado. Então, ah, vou passar repelente o dia todo. Não dá para ser uso assim. Então, é importante que a gente reserve o uso do repelente para momentos de maior intensidade do inseto. Ou, eventualmente, vou em algum lugar que tem muito inseto. Faço uso. Tá certo? Em crianças maiores de 6 meses, a gente já tem o uso liberado do repelente. Lembrando que no mercado existe uma marca para crianças de 3 meses ou mais. Mas isso deve ser discutido em consultório. Porque eu, por exemplo, não libero para todos os pacientes. Mas a partir de 6 meses, nós já temos boas opções. Aí, isso vai depender muito da pele da criança. Se a criança tem alguma outra complicação. Mas, via de regra, na bula, na embalagem do repelente, sempre precisa estar escrito que ele é liberado para aquela idade. Deve ser infantil. Além disso, o uso de mosquiteiros está liberado. Só sempre se atentem, pessoal, a não prender um mosquito dentro do mosquiteiro. Porque isso acontece demais. Demais. E, diferente do adulto, a criança não desperta com a picada do inseto. Pior. Não desperta. Não sei você, mas um bicho passa por mim. Eu me acordo. Não pode estar longe, mas eu já ouço. Exato. E a criança, não. A criança, repare. A criança, ela acorda toda pipocadinha de picada. E ela continua plena, dormindo. Então, isso é ruim. E, às vezes, acontece de ficar um pernelongo lá, um bichinho dentro do mosquiteiro. E aí, é pior ainda, né? Porque ele pica, 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 pica e fica por ali. É bom cuidar. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já com a doutora. Porque, se a criança foi bastante judiada pelo mosquito que ficou presinho lá, que, às vezes, não é um só, né? É a família inteira que está lá se divertindo com a criança. Então, com certeza, deve ter algum produto também que deve ser passado na criança, né? E de que forma também a mãe deve prevenir o quarto? Onde está o bercinho do bebê? O que fazer neste ambiente? Tudo, tenham cuidado. Eu volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui. Doutora, foi picado pelo mosquito, e daí? Depende muito de qual local, se tem alguma infecção em cima da ferida. Via de regra, não há muito o que se fazer. Então, em algumas crianças onde tem muitas picadas e a criança tende a coçar muito, a gente até pode lançar mão de alguma medicação para aliviar o prurido. Mas, na grande maioria dos casos, picou, tem que ter paciência. A gente leva uma picadinha costa, que é um dos grãos. Exatamente. Eu sempre aconselho que nesses casos onde tem muitas picadas, mantenham a unha da criança sempre cortadinha. Isso que é para a contaminação, a unha comprida. Exato. E machuca, arranha. Então, cada caso é de um jeito, mas geralmente quando é uma única picada, não há muito o que se fazer. Exatamente. E o quarto, doutora, como cuidar? Então, vamos lá. Pensando no bebê menor, o de seis meses, as medidas de uso de repelente, elas não são a mais indicadas. Então, não existe, existe uma marca, mas eu costumo usar com a certa cautela. Ela é liberada, mas a gente sabe que o uso exacerbado, ele também não traz benefícios. Por motivo da pele sensível? Exatamente. Então, geralmente nos bebês menores de seis meses, exceto aqueles que vão para algum lugar onde tem muito pernilongo, onde tem muito inseto, o que eu aconselho? As medidas gerais, né? Então, quais são as medidas mais importantes? O cuidado no quarto, onde o bebê dorme e faz as sonecas. Então, é importante cuidar para não prender um bichinho dentro do mosquiteiro. Manter esse bercinho, então, com o mosquiteiro, que é a única coisa que eu aconselho a ter dentro do berço, é só o mosquiteiro e mais nada. Manter esse mosquiteiro sempre vedado, porque não adianta você deixar o dia todo ele aberto e à noite você fechar. Eventualmente, próximo dos horários da criança dormir, checar o quarto, fechar as janelas, então, durante o dia mantém bem arejado, depois fecha as janelas. Caso queiram fazer uso daqueles venenos de tomada ou até mesmo do próprio spray, utilizar pelo menos uma hora antes da criança usar o quarto. E depois, fecha bem o quarto e a criança pode utilizar. Existem alguns repelentes, que não são repelentes feitos para passar na pele, que muitas mães dizem que usam, tá? Baseado nos últimos estudos, existem alguns botões, eu não sei se vocês já viram, são tipo uns bótons de pôr na roupa, que são feitos à base de citronela. Esses bótons de pôr na roupa, eles dizem que eles afastam o mosquito. Eles são colocados ou na roupa, ou no carrinho, ou no berço. Então, assim, o seu uso é totalmente eficaz? Não, mas é uma opção que a gente pode lançar a mão, que pode ajudar. Outra opção que as mães voltam e meia vêm me questionar e que existe sim uma liberação, mas que não é meu hábito fazer uso, eu vou explicar o motivo, são os adesivos de citronela. Então, são adesivos repelentes. Esses adesivos dizem que pode ser colado na roupa, que podem ser colado no carrinho, no bercinho. E aí vai a minha sugestão, né? Eu não costumo fazer essas prescrições porque o adesivo, ele precisa ser colado muito próximo do bebê. Pra evitar a intoxicação, eu não utilizo. Além disso, na roupa do bebê, eu também não aconselho, porque pode causar uma dermatite pelo próprio contato. Então, não é meu hábito usar esses adesivos. O botão pode ser. E existe ainda um mais recente, que eu não sei se vocês conhecem, que ele é um dispositivo, um aparelhinho mais ou menos desse tamanho, ultrassônico. Tem uma marca aí no mercado famosa que libera, e aí você aperta o botãozinho e ele fica emitindo um som que a gente não consegue ouvir. Mas diz que atua repelindo o mosquito por conta desse som, tá? Opinião minha, eu utilizei no meu primeiro bebê, não vi grandes mudanças, tá? Mas são opções aí que estão no mercado. De qualquer forma, o melhor jeito de prevenir picados... É cuidando. Exatamente. E nos maiores que for liberado, discutam com o pediatra de vocês e encontrem um bom repelente para os seus filhos. Verdade. Bom, ali ela terminou de falar dos maiorzinhos, né? Vamos voltar lá para o nosso bebezinho. Vamos. Por motivo de mosquitos e também porque tem aqueles bebezinhos que ainda a mamãe amamenta durante a noite, né? E é o perigo aí também dos mosquitinhos já também fazer morada ali dentro, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Mas sempre é bom você fechar a casa cedo. Sim. Porque se a casa foi fechada cedinho, não tem mosquito dentro de casa, você não corre o risco. Porque é o pico, né? Os insetos, eles saem mais no fim do dia. 4, 16h30, 17h, eles começam mesmo a entrar de casa, eu já percebi isso. E eu tenho pavor. Eu sou um tipo de pessoa que eu fico com a minha casa bem fechadinha, porque eu detesto. Eu não consigo dormir com mosquito no meu quarto. Eu também não. Se eu vejo um, enquanto eu não encontro ele. Eu também. Coloco a casa inteira para procurar o mosquito. Eu também. Então, eu prefiro fechar a casa cedo e não ter esse tipo de problema. Então, vamos fazer a mesma coisa aí com as crianças, né? Exato. Vamos falar um pouquinho a respeito de amamentar. Até que mês pode se amamentar uma criança durante a noite? Esse tema é polêmico. É. No entanto, pela sociedade brasileira americana de pediatria, os bebês mamam peito ou fórmula exclusivamente até o sexto mês de vida. Certo? Após isso, a gente inicia a complementação com o alimento, mais os sinais de prontidão. E se o bebê continuar amamentando, quem manda nisso é a mãe e o bebê. Hoje em dia, Tamiris, a gente, os estudos estão muito evoluídos, não somente na parte médica, mas na parte do vínculo, do cuidado, do afeto. E nós já estamos olhando a amamentação de uma forma diferente. Na verdade, não de uma forma diferente, da forma como ela deveria ser olhada desde o começo, né? A medicina que vem acontecendo ultimamente, além da técnica e da ciência, ela tem vindo muito com a empatia. Isso é muito importante, principalmente se falando na minha especialidade. E nós sabemos que o leite materno não passa só nutrição. O leite materno passa vínculo, o leite materno passa acolhimento, passa segurança. E as mamães que estão em casa não vão me deixar mentir. Quantas vezes o bebê de vocês procura o peito e ele não mama necessariamente? Ele só se esfrega, só sente o seu cheiro e continua. Então, até quando amamentar o meu filho? Principalmente à noite, né? Isso depende muito. Depende de como está a alimentação, depende da idade, depende de como está o sono dessa criança, o sono dessa mãe e depende da necessidade da família. Eu tenho mães que trabalham no outro dia muito cedo, então fica inviável com um ano despertar duas, três vezes à noite para amamentar. E que isso, ao longo do tempo, começa a atrapalhar a dieta da criança. Mas eu também tenho mães que aos nove meses acordam três vezes para amamentar e está tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, doutora, o meu bebê tem nove meses e ele mama à noite. Tem algum problema? Não tem. Não tem problema se não está acertando mais nada. Se tiver o problema é com a mãe, na verdade. Exatamente. Então, por isso que cada caso é muito individual. Porque cada mãe, cada família tem a sua necessidade, bem como cada criança. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu já tive pacientes que a criança com três anos, toda vez que era contrariada, buscava o peito da mãe. Era para mamar? Não era para mamar. Era uma forma de se acalmar. Então, vamos pensar nessa criança mais na frente. Essa criança está aprendendo a se acalmar? Não está. Não é? Porque o peito passa vínculo. Então, que outras formas eu tenho de... E essa mãe estava cansada. Então, que outras formas eu tenho de acolher o meu filho e ensinar para ele que está tudo bem ele ficar irritado, ele ser contrariado e ele se acalmar? Mas vocês entenderam? Eu também tenho crianças que mamam oito vezes à noite. Crianças que têm dez meses. E a introdução alimentar empacou. Empacou. Por quê? Porque é óbvio que se você pegar um bebê, ele vai preferir o leite materno. É óbvio. Ele vai preferir a mamadeira que for, né? E o contato com a mãe é tudo de bom, né? E o contato com a mãe é tudo de bom. Eu fico pensando que mal tem nisso, né? Eu tenho meus 30 anos, meus dois filhos e às vezes eu quero ir lá deitar na minha mãe e ficar lá do lado dela. Não é assim? Então, varia muito de cada caso. Mas via de regra, se a mamãe amamenta, se o bebê está tudo bem e ninguém tem nada com isso, até quando eu possa amamentar o meu filho? Até quando a mãe e o bebê quiserem. Você sabe o que eu acho um barato? Eu acho muito engraçadinho. E tem vídeo, viu? E tem vídeo porque eu vi várias vezes. A mãe ali almoçando ou jantando, sei lá, está se alimentando. Daqui a pouco aparece aquela criança de sete, oito anos procurando o peito da mãe. Exato. E aí o que que... Ele mexe, chega, tira, põe, põe, sai. Esse exemplo. Nós sabemos que até os seis meses, após seis meses, o leite materno, ele não garante mais toda a nutrição que uma criança, um organismo precisa. Por isso... Os nutrientes vão ficando mais escassos. Exatamente. Por isso que a gente acaba iniciando outra forma de alimentação. Então, pense comigo. Por que uma criança de sete anos estaria mamando? Quais são os motivos que levam ele a mamar? Entendeu? Se está tudo bem, essa criança tem outras formas de lidar, tem outro convívio social, consegue se autorregular, tem uma alimentação adequada para a idade. Está tudo bem para a mamãe? Está tudo bem. Mas você entendeu? Será que essa criança foi procurar o seio materno? Por que foi contrariada? Por que substituir o almoço pelo leite? Você entendeu? Aí sim eu começo a investigar o contexto. E aí eu preciso fazer alguns ajustes. Mas caso contrário, se está tudo ok, se seu pediatra liberou, está tudo encaminhado, está certo. Agora, doutora, você já viu um vídeo inusitado de uma criança mamando na vaca? A vaca ali, ele chega e vai mamar? Já. Gente, me diga, por que isso? O que acontece com a criança sentir essa necessidade? É instinto, né? É um instinto. Não quer dizer que não quer dizer que exista. E depende de onde vem esse mel, né? É confiável, não é confiável? Ficou exposto, não ficou exposto? Não dá para a gente saber. Então, é proibido pelo risco dessa contaminação que leva ao botulismo. Então, a gente tem essa proibição, exatamente, para evitar essa situação. Até um ano é proibido, por conta da contaminação e do risco de fazer essa doença que é o botulismo. Depois de um ano, a gente entra naquele consenso, né? Os doces, eles... a gente orienta que sejam liberados com mais naturalidade só após os dois anos. Por quê? De um a dois anos, eu estou numa janela onde eu preciso ensinar a minha criança a comer bem. Se alimentar decentemente. Se alimentar decentemente. E aí, ah, doutora, então você está falando que mel é indecente? Não estou falando isso. Mas o mel, ele é muito gostoso. Certo? A criança, ela vai querer o que é muito gostoso. Então, se eu começo a liberar muito mel, o que eu faço com uma criança? O paladar dela vai ficando cada vez mais viciado naquilo. E aí, outros alimentos que talvez não são tão palatáveis assim, né? Como algumas frutas, verduras, eu acabo tendo uma recusa. Então, tudo é um bom senso, tudo é um equilíbrio. De zero a dois anos, nós temos uma janela de oportunidades na infância e a gente não pode perder isso. Verdade. Tem um vídeozinho também que eu acho bem educativo. A mãe coloca chocolates na mesa e a criança não quer. Ela quer outra coisa. Mas ela coloca um prato de legumes, ela se acaba naquele prato de legumes. Gente, eu acho muito bonito. Mas tudo isso depende de você, mamãe, você que cuida da criança. Exatamente, é um processo. Porque é você que vai fazer toda essa base da criança, né? Exatamente. É a boa alimentação e ela vai querer ser uma criança saudável e que ela não vai gostar muito do doce. E não é de um dia para o outro, tá, pessoal? É. É um processo. Persistência. Persistência. Porque senão... E dar exemplo. Sempre. Doutora, chegamos ao final. Amei a tua presença. Obrigada. Desculpa você que a tua vida é muito corrida, mas agora, né, com o bebezinho que está aí, que logo, logo vem. Daí, um dia que ela vier da entrevista, ela virá com o bebê, viu? Com certeza. Deve ser aquele neném que dorme bastante. Vamos ver, né? Diz que casa de... Como é que é? Casa de... Casa... Casa de Ferreira Espeto de Pau. É, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Vamos lá. Pode ser tudo ao contrário, né? A vida é real. A vida é real. Mas é isso. Mas muito obrigada que Jesus te abençoe. Eu te desejo saúde. Muita saúde mesmo. Mesmo que esse bebê venha assim lindo e maravilhoso, que a gente possa curtir e morder ele. Amém, amém. Muito obrigada pela oportunidade. Eu prefiro morder do que os mosquitos. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Adoro vir aqui conversar com você e com vocês também aí, tá, pessoal? Busquem informação, busquem conhecimento. Procurem o meu Instagram. Lá eu sempre estou postando informação de qualidade. Nada do que eu coloco lá é inventado. Então, tudo eu reviso muito bem antes de passar pra vocês. E a medicina muda. Então, a medicina que a gente tem vivido atualmente é uma medicina que previne doenças. Principalmente falando das crianças. Então, é bom poder falar de prevenção do que de doença, né? Com certeza. Sempre. E é isso que a gente gosta. É o meu foco, né? Quando eu falo em criança, eu não quero falar de doença de criança, né? Se for preciso, sim. Mas eu preciso pensar nessa criança aos 100 anos, com saúde. Qualidade de vida sempre. Exato. É tudo de bom. Que Jesus abençoe. Amém. Obrigada a todos nós. Eu fico por aqui deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais um programa da Tamires. Somente pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.